Olá, meus amigos, eu sou o Roberto Ferreira e estou de volta aqui no Cantinho da Arte para a conclusão do nosso projeto para a segunda parte. Quero agora estar desejando que todos vocês estejam felizes ao assistir esse nosso projeto. Seja bem-vindo você que está chegando agora no canal, você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações. Quero estar agora atendendo a Rosane de Souza Lourenço. Ela chegou agora no canal, seja bem-vindo, Rosane, seja bem-vindo ao nosso canal. Ela pediu para eu explicar para ela um pouquinho do material que eu uso para fazer pintura em tecido. Rosane, eu uso a tinta da Acrilex, são várias cores, tecido de sacaria e uma tábua de Eucatex com cola permanente. Até aí tudo bem, né, Rosane? E também, Rosane, os pincéis que eu utilizo, eu utilizo o pincel da Tigre 803, número 4. Você pode estar anotando aí, tá joia? Não necessariamente você precisa desse pincel aqui, eu uso muito para passar clareador, para fazer algum esfumadinho. Se você encontrar na sua cidade, beleza, se não encontrar, ok. E, Rosane, eu uso o pincel da Condor 456. Quando eu compro esse pincel da Condor, ele vem assim, Rosane, ó, sem preparar. Mas eu tenho um vídeo no canal que ensina você a preparar esse pincel naturalmente. Então, Rosane, é o seguinte, esse pincel, você vai comprar esse aqui, que é o da Tigre, número 10, número, aliás, desculpa, número 803, número 4. E o da Condor, número 10, você vai comprar um outro da Condor também, número 8, que você vai preparar ele assim, ó, entendeu? E o número 0 é o Marta 308, número 0 da Picture Marta 308. Se você não encontrar esse aqui, não tem problema, qualquer outro número 0, filete, você consegue fazer os acabamentos, como a gente está utilizando ele aqui hoje. Tá ok? Rosane, e também tem o lápis, o lápis para desenho, é o 6B, esse que eu uso aqui, para desenho, ok? Espero ter atendido você de alguma forma, espero que você continue em nosso canal, compartilhando nossos vídeos, divulgando nossos projetos. E esse pincel sem podar, serve para você aplicar o clareador, ok? Sempre é bom você ter um assim, cerdas normais sem podar. Ele vem, todos vêm assim, você vai ter que prepará-los. E da série 451, já vem preparado. Esse aqui eu preparei, mas já vem preparado, da série 451, ok? Vamos, então, iniciar o nosso projeto aqui. Muito bem. Hoje nós vamos estar pintando o nosso gatinho. Já dei um adiantado em uma das orelhinhas, vamos concluir o nosso gatinho aqui. Muito bem. Vamos para essa orelhinha dali, ó. Vamos aplicar o clareador, que eu estou com o clareador. Um pouquinho da cor rosa, que eu estou com rosa. Esse é o rosa chá, então eu jogo um pouquinho dele aqui, ó. Vou pegar o meu branquinho. Vamos preencher essa parte de cima aqui agora, aqui, ó, encontrando com o rosa chá. Com o branquinho. Aqui eu estou com o pincel número 8. Esses pincéis da linha do cabo amarelo, eles são muito bons para fazer esses trabalhos. Pode ser o da Acrilex, pode ser o da Condor. Então, é tranquilinho. Muito bem. Agora, vamos continuar preenchendo. Vou limpar o meu pincelzinho. Vamos preencher essa parte aqui com o cinza lunar. Vamos colocar o pelinho nas orelhinhas agora. Para colocar o pelinho, nós vamos utilizar a cor sépia e o preto. Também da Acrilex. Quero agradecer a vocês pelos comentários que vocês deixaram nesse vídeo. Fiquei muito feliz. Muito obrigado a vocês por tudo. Pelos comentários, pelo carinho de vocês. Então, a gente coloca a tinta no cantinho. O pincel, a tinta mais molinha, está vendo? Com o pincelzinho em pé. Vocês vão fazendo aqui assim, mandando os efeitos de pelinhos aqui dentro, ó. Olha só. Vai aqui no contorninho. Jogando alguns pelinhos para fora. Alguns pelinhos para dentro. É um trabalho mais delicadinho. Então, aqui é um trabalho que a gente não pode correr muito com ele, não. Mas tem que ter esse carinho aqui. Para o trabalho ficar bonito. Então, aqui é um pouco mais de atenção, um pouco mais de habilidade. Um pouco mais de treinamento aqui. Mas é tranquilo de se fazer. Não é um trabalho contornado. É um trabalho mais com esses pelinhos, está vendo? Olha só. Vou colocando os pelinhos. Vou intercalar alguns com a tinta preta. Só para dar um pouco mais de volume aqui, ó. Vou com o pretinho. E, ó. Colocar um pouquinho de luz com o branco. Esses detalhezinhos é que enriquece o nosso trabalho aqui. O nosso gatinho. Muito bem. A orelhinha está concluída. Agora nós vamos para a parte do rostinho do gatinho. Ou melhor, vamos fazer essa parte de baixo primeiro. Porque o que está por baixo é o corpinho dele. Nós vamos aplicar aqui o clareador. Estou com o clareador. Pode aplicar para o senhor lá assim, que não tem problema não. Aqui eu estou passando o clareador. Muito bem. Agora nós vamos trabalhar com o cinza lunar. Quando eu chegar bem próximo desses risquinhos aqui, eu não vou cobrir isso aqui com o cinza lunar, não. Eu vou vir para o lado de cá aqui, ó. E vou fazer isso aqui. Olha só. Fazendo isso aqui. Vou jogar um pouquinho para dentro aqui. Na sequência, eu vou entrar com um pouquinho do sépia. Vou estar escurecendo essas partes de extremidade aqui, ó. Sem muito alisamento. Colocando a tinta no cantinho do pincel. Não estou alisando muito. Olha só. Eu vou colocando e vou puxando alguma coisinha para dar esse movimento aqui. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa lá de indicar, ó. Olha só. Vou, ó. Colocando essa tinta, fazendo esse movimento aqui. Então, aqui eu estou ainda com a sombra. Vou colocar um pouquinho do sépia aqui também. Um pouquinho aqui. Pego um pouquinho do preto. Repare que eu estou pegando o cantinho de pincel. Não estou preenchendo o pincel todo de tinta, não. Colocando cantinhos de pincel aqui, ó. Só para dar um efeito aqui de... De pelos, né? Tipo assim, uns pelosinhos. Para encorpar o corpinho dele aqui. Peguei mais um pouquinho. Vou aqui nessa parte mais escurinha. E aqui. Então, marquei. Marquei. Limpo o excesso. E vou barrendo para cá essa tinta. Para um lado e para o outro. Olha. Se vocês observarem bem, pessoal, não tem segredo nenhum aqui. É bem tranquilo. Agora, o que eu faço? Vou pegar o branquinho aqui, ó. Engordei o pincel de tinta branca. E vou aplicar aqui nesse meizinho aqui, ó. Posso até bater um pouquinho aqui, sim, ó. Essa tinta. Fazendo isso aqui. E aqui. Deixo esse volume de tinta todinho por aqui afora, ó. Aqui também vou colocar um pouquinho. O que é que eu faço agora? Eu posso pegar o meu pincelzinho de filé. E vou, ó. Dando algumas pinceladinhas aqui, ó. Trazendo essa tinta de lá para fora. Fazendo esse movimento aqui, ó. Olha só. Aqui eu estou com toda a minha tinta aqui de baixo úmida. Então, nem tem tinta seca aqui. Toda ela está úmida. Então, eu faço isso aqui. Assim, eu consigo o efeito de pelos. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Tudo isso já faz com bastante calma, sem pressa. A mãozinha firme, o pincelzinho deslizando para lá e para cá. Não deixando divisas. E nem manchas. Eu posso pegar um pouquinho do cepo e vir aqui dentro, aqui assim, ó. Fazer uns pelinhos assim, ó. Olha só. Que eu consigo mais volume aqui, ainda nesses pelos aqui, ó. Olha lá. Olha só. Dão as pinceladinhas mais longas. Buscando. Fazendo esse movimento. Dá uma boa escovadinha no pelo dele aqui, com o pincelzinho. Então, aqui, pessoal, eu consigo fazer vários efeitos de pelos. Sem preocupação. Essa dica serve para pintura em fraldinha. Usa muito pintura em fraldinha. Mas eu gosto de colocar um pouco de realidade na pintura em fraldinha. Então, a gente trabalha sempre com espelhinho. Quando eu pinto o ursinho, a gente coloca espelhinhos. Eu acho que fica, assim, aquela pintura mais bonitinha, mais valorizada. Eu gosto muito. Vamos agora para essa mãozinha dele aqui. O que a gente faz? A gente faz o mesmo movimento, ó. Vou estar aplicando em volta aqui da mãozinha dele. O cinza. A cor cinza lunar. O dedinho aqui. Fazendo isso aqui. Aqui eu estou com o cinza lunar. Vou com um pouquinho do sépia. Atrapalhando. E as partezinhas mais escurecidas aqui. Ainda com o sépia, eu vou vir por aqui afora. Nessa parte. Vou pegar agora um pouquinho do branquinho. E vamos trabalhar aqui. Para separar aqui o corpinho da mãozinha dele. Coloca aqui um pouquinho do branquinho. E vamos trabalhando aqui com esse movimento aqui, ó. Volto com o pincel zero. Trabalhar os pelinhos aqui. É um pinturinho cheio de detalhezinhos. Ele é um gatinho bem peludinho. Nós temos que trabalhar os pelinhos dele aqui. Puxo alguns fiapinhos para fora, ó. Para dar mais movimento aqui. Pega um pouquinho do preto. Muito bem. Vamos agora para o nosso rostinho. Vamos trabalhar o nosso rostinho. Aplicando aqui. Todo o nosso clareador. Toda a extensão do rostinho aqui, ó. Muito bem. Estou numa área maior. Vou trocar de pincel aqui agora. Pegar o número dez. Vamos trabalhar, então, aqui. Vamos aplicando aqui. O cinza. Vou seguindo aqui o movimento do rostinho dele, ó. Trazendo para o centro. Do outro lado eu faço o mesmo movimento. Em volta dos narizinhos dele, eu faço isso aqui, ó. Jogo para um lado e jogo para o outro. Seguem desse movimento. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho de sépia. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Pincelzinho em pé, mão levinha, ó. Vou varrendo a tinta para dentro. Deixando esses risquinhos aqui, ó. Essas ranhorias, ranhoras, né? Pego um pouquinho do preto, mas bem pouquinho mesmo. E vou dando algumas, discretamente, algumas pinceladinhas. Limpei meu pincelzinho. Vamos trabalhar agora com o branquinho. Vamos colocando o branquinho nessa região aqui, assim, ó. E já vamos pincelando, ó. Pegar a tinta no cantinho do pincel, vou fazendo esse movimento, ó. Preenchendo esses espaços. Aqui também. Uma tinta de encontro com a outra, você consegue fazer esse efeito de 3D. Entendeu? Agora, aqui dentro, aqui, eu faço isso aqui, ó. Vou colocando a tinta aqui, assim. Próximo do bigode dele, aqui, ó. Ó. Coloca assim e vou puxando, ó. Pincelzinho de quininho aqui, ó. São pinceladas soltas. Pinceladas, mas você vai acompanhar o risco que eu coloquei dentro dele. Porque se você observar bem no desenho que eu vou mandar pra vocês, ó. Ele tem o jeito das pinceladas, tá vendo, ó. Assim, 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 assim. Tá jóia? Vocês vão estar entendendo aí, direitinho. Já trabalha com camadinhas de tintas aqui. Aqui por baixo, eu vou colocar a tinta nessa posição, assim, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Limpei o pincelzinho. Peguei o cinza lunar e vou seguir essas pinceladinhas aqui, ó. Perto do... Merizinho do gatinho aqui. Pego um pouquinho do sépia. Bem cantinho de pincel de sépia, pouquinha coisa mesmo. E vou, ó, marcar aqui, assim, em volta, ó. E dou umas puxadinhas também. Olha lá. Bem puxadinhas, curtinhas. Nessa parte do focinho dele, eu vou utilizar aqui. Eu poderia utilizar o vinho, poderia utilizar o cerâmica. Eu vou utilizar o vinho. Merizinho dele. Vinho com preto e um pouquinho de branco. Vou pegar um pincelzinho menorzinho aqui. Ó. Preencher aqui, ó, o focinhozinho dele aqui, ó. Feito isso, pego um pouquinho do preto. Bem pouquinho mesmo. E vou colocar o preto de fora, pra dentro, ó. E varrei esse tintinho pra dentro. Coloco um pouquinho de luz branca na ponta do focinhozinho dele aqui. Focinhozinho, não é pouco, né? Pro narizinho dele. Ó lá. Coloquei o bíbliozinho aqui. Bem pouquinho, bem delicadinho mesmo. Agora eu pego o preto puro. Peguei aqui o preto purinho aqui agora. E vou... Fazer isso aqui, ó. Faço isso. E... Faço isso. É difícil aparecer a boquinha no meio de tanto pelo. Mas é mais ou menos isso aqui. Agora o olhinho dele... Vai ser o seguinte. Pega aqui e dá um tracinho grossinho aqui dentro, ó. Faz isso. E puxa aqui, ó. Ele tá com o olhinho fechadinho. Ele tá dormindo, né? Bem dentro do vasinho de cerâmica. Aqui, ó. Faz o mesmo movimento. Ó lá. Ele é o nosso gatinho preguiçoso. Dormioco. Coloca um pouquinho mais aqui, sempre branquinho. E dá umas puxadinhas, caprichando no acabamento aqui. Próximo do preto. Se manchar não tem problema, porque o preto com o branco faz a cor cinza. Enfim. Vai tudo arnar aqui tranquilamente. Não vai ter problema. Quero uns pelinhos com mais evidência. Vou pegar o pincel zero, filé. E vou aqui, ó. Puxar com a mão bem levinho os pelinhos aqui. Dá esse movimento aqui que eu quero, ó. Encosto o pincel, levanto a mãozinha. Consigo fazer esse movimento aqui. Colocando alguns pelinhos pra fora. O nosso gatinho fica bem peludinho. Bem bonitinho. Que é assim que eu gosto. Tudo muito bem bonitinho. Ó. Pincel em pézinho. Vou trazendo, assim, algumas pinceladinhas aqui pro centro, ó. Porque eu não posso aqui apertar demais o pincel, senão a pincelada sai muito grossa. Nós não queremos a pincelada grossa demais aqui. Pontinho de tinta mesmo. Não é muita tinta. Tranquilo aqui. Vamos fazer agora o bigode dele. No bigodinho, a gente vai fazer o seguinte. Eu pego a tinta preta. E marca assim, ó. Um, dois, três, quatro, né? Do outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Feito isso, agora eu pego. Pega a tinta. Com a tinta branca não vai parecer muito, não. Vou pegar a tinta sépia. Então, eu faço isso aqui, ó. Um bigodinho, outro, outro, e outro. Dá um pouquinho de luz. Dá um toquezinho de branco aqui dentro. Traz uma alegria, né? Traz um clima legal, gostoso pra dentro de casa. Vamos agora pro lacinho. No lacinho, nós estamos utilizando. Utilizar o azul, azul cobalto e branco pra luz. Então, vamos lá. Só trabalhando o nosso lacinho, então. Aqui na parte de dentro aqui do lacinho, eu jogo o azul. Essa parte de dobra aqui, ó. Azul purinho. Olha só. Aí, nessa parte aqui, eu jogo a tinta aqui. Eu coloco em volta do miolinho aqui, assim, ó. E jogo pra ponta lá, ó. De um lado. Do outro, fazendo esse aqui. Agora, de encontro com essa tinta, eu venho com o branquinho. Então, pega a tinta no cantinho do pincel. Um ladinho só. E vou colocar em cima, lá, ó. E puxo aqui. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Sem preocupação. Pra dar um acabamento melhor, eu pego aqui agora com esse pincelzinho. Faço esse aqui, ó. Faço isso. E vou com o branquinho. Fazendo isso. Então, aqui não tem segredo nenhum. Vou preencher essa parte de dentro aqui, todinha, com azul. De um lado. E vou... De baixo pra cima, aqui, assim, fazendo esse movimento. Vamos agora pro lacinho. Continuando aqui no lacinho. Na tira do lacinho, aqui, ó. Só o preenchimento mesmo. Os dois. Pega o branquinho. Ilumina um dos lados. Se eu quiser fazer um detalhezinho dentro do laço, eu posso também pegando a tinta branquinha e dando algumas bolinhas aqui, ó. Pra dar um pouco mais de glamour aqui no nosso lacinho. Tudo é bom. Acrescentar sempre legal. Não pode diminuir. Fez o controle aqui. Com a mão sempre firme. E vamos preencher essa parte aqui agora. Com o mesmo azul. Aqui eu coloco a luz bem aqui no centro, ó. Dá um pontinho de luz. bem tranquilo. Tá difícil, pessoal? Acho que tá bem facinho, não tá? Vocês vão conseguir, com certeza. Vocês são alunos exemplares. Alunos exemplares. Eu tenho certeza que vai ficar legal. Tem alguém aí que querem mandar pra mim algum trabalho de pintura? Pode mandar pelo meu Facebook. Lá eu estou visualizando, tá? Jóia? Tá de boa. Pode mandar pra mim sem problema. Que eu vou estar visualizando todos os trabalhos de vocês aí. E também tem o meu Instagram. No meu Instagram, Roberto Ferreira Artes Plásticas Roberto Ferreira. Tá facinho de vocês me encontrarem lá. Então, vai ficar de boa aí. Podem estar mandando aí que eu vou estar visualizando o trabalho de vocês com todo carinho. Aqui, depois de secar, se eu sentir necessidade, eu faço alguns retoquezinhos. Em volta do olhinho, pra dar profundidade, eu coloco um pouquinho do branquinho aqui, ó. Olha lá. Faço isso aqui, ó. Isso aqui é o que causa impressão de profundidade, ó. Um pouquinho do branquinho e, ó, faço isso. Porque assim eu consigo mais volume aqui na minha pintura, ó. Olha só. Como é que um simples detalhezinho já faz a diferença aqui. E esses detalhezinhos, pessoal, que eu não gosto, deixa eu passar por despercebido com vocês aqui no canal. Porque esse nosso canal tem o objetivo de levar até vocês um pouquinho do que eu sei, mas ensinar direitinho, mostrar pra vocês realmente do jeitinho que eu faço. Minha maneira simples de estar ensinando, minha maneira tranquila de estar compartilhando com vocês os meus trabalhos. É assim que eu quero valorizar vocês, porque vocês me valorizam muito. Eu estou muito feliz com vocês, muito feliz mesmo. E vocês podem ter certeza, vocês estão em minhas orações. Eu espero que vocês também me coloquem nas orações de vocês, porque é muito bom essa energia que a gente recebe de cada um de vocês. Muito legal, muito bom mesmo, muito gratificante. É enriquecedor pra mim. Saber que vocês gostam dos meus trabalhos, vocês sentem minha falta quando eu demoro mandar vídeos. Muito legal. Amo vocês demais. Amo mesmo. Não estou fingindo, amo. Porque vocês são a imagem e semelhança de Jesus. E se eu não amar, se eu não amar vocês, que é a imagem de Jesus, como que eu vou amar Jesus que vive em você? Que mora em você? Que está em você? Então é preciso amar. É preciso muito amor. E eu quero dividir com vocês cada dia mais esse amor e dizer Eu te amo. Você é especial em minha vida. Espero também fazer diferença na vida de vocês. Pessoal, esse foi o nosso trabalho de hoje, na conclusão do nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, deixe seu like. E não esqueça de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações. Fiquem com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, pessoal. Ah, pessoal, deixe sugestões aí de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. Que no decorrer dos dias, dos meses, a gente vai estar atendendo vocês de maneira bem especial. Pessoal, tchau, tchau.